Mansão de R$ 27.200.000, uma casa em cima de dois lotes que eu vou te apresentar hoje aqui no Minitour. Eu me chamo Leonardo Barros, sou corretor de imóveis aqui em Capona Canoa e Xangrelá e hoje estamos aqui nessa obra de arte, um espetáculo, uma casa nova, nunca habitada. Está à venda, no formato porteira fechada, totalmente pronta para uso, mobiliada e decorada. Pessoal, antes de te mostrar os detalhes da parte interna, eu quero falar um pouquinho da localização. Estamos de frente para toda essa área verde, aqui do condomínio Velas da Marina, onde não temos vizinho aqui na frente e é um condomínio náutico. E o acesso que dá para a lagoa é do lado aqui dessa casa. Então tu foi andar de jet ski, foi andar de lancha e vai voltar para almoçar, por exemplo, e se está só no barco ou jet ski aqui do lado, tem uma escada, né? Tu vem até em casa, depois volta a navegar. Uma localização privilegiada dentro do condomínio. Estamos no final do dia, hoje é um dia que tem bastante neblina aqui na praia. Dá para perceber, né? Ao redor da casa. Mas como está ficando a noite, temos um show de luzes, né? As luzes começam a aparecer, uma casa que tem bastante LED, luz quente, detalhes em pedras naturais, bastante detalhes em madeira. Essa sacada aqui, pessoal, é a suíte master, uma suíte maravilhosa. Estamos aqui na parte externa, onde temos piscina de concreto. Ali na minha frente temos um fireplace. O furô aqui na parte externa. Temos prainha. Esse deck, né? Cheio de mobílias, né? De espreguiçadeiras que o pessoal chama. Temos garagem de coberta ali para três carros, mais vagas para mais cinco carros aqui atrás, tranquilamente. Dá uma olhada aqui nessa fachada, pessoal. Uma fachada imponente. Cheia de detalhes, né? Rica em detalhes. Eu vou entrar aqui na casa, pelo gourmet, porque a porta principal está fechada. Dá uma olhadinha aqui. Nessa área externa. Pessoal, estou fazendo esse formato de minitur. É uma forma de mostrar a casa com um jeito mais rápido e mais prático. E também eu venho nessas casas diariamente, então eu não posso deixar de postar esse conteúdo aqui para vocês. Living principal com pé direito duplo. Bastante iluminação natural. Todas as esquadrias em PVC. Cortinas automatizadas. Persianas automatizadas. Tudo do melhor. Esse lustre maravilhoso. Essa parte do painel, que foi 100% aproveitada, né? Do piso ao teto, foi revestido. Um detalhe muito bonito da casa. Temos lareira ecológica. Dá uma olhada, pessoal. Cores claras, né? Que foi usada aqui nessa casa. Nada muito pesado. Essa casa aqui, ela tem seis suítes. Uma suíte master, como eu já comentei. Temos uma academia privada. Temos uma adega subterrânea. Dois espaços kids. Um na parte interna e outro na parte externa. Primeiro eu vou te mostrar aqui o living. Para depois te mostrar o espaço gourmet. Temos aqui a sala de jantar. Atrás, temos uma cristaleira. Sala de jantar para dez pessoas. Seguindo aqui, temos a cozinha americana. Uma cozinha de apoio, né? Toda equipada. Aqui, pessoal, temos uma dispensa. Está desligado. Vou mostrar igual para vocês. Temos uma dispensa. Olha, igual luz. Uma dispensa aqui para a parte da cozinha. Bem espaçosa. Aqui, pessoal, nessa outra porta, nós temos uma... A lavanderia, né? É uma casa muito grande. Vai dar um vídeo um pouco mais longo do que os outros mini tours que eu soltei aqui no canal. Mas porque é uma casa muito grande, né? Uma casa em cima de dois lotes. Quase mil metros quadrados. Temos aqui a dependência com o banheiro. E eu vou levar para vocês ali no espaço gourmet. Aqui nessa porta, vamos para a deck subterrânea. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Pessoal, olha esse espaço gourmet. Algo muito legal que foi feito aqui nessa casa. Você consegue separar, né? Temos aqui essa porta. Você consegue separar o gourmet da parte íntima aqui da casa. Algo muito legal. Quer fazer um aniversário, fazer um churrasco com os amigos, não atrapalhe. Ou não dar acesso, né? A parte íntima da casa. Temos uma mesa de brilhar em laca. Mais uma cristaleira. Cozinha. Uma outra cozinha americana, né? Toda equipada. Essa aqui tem chopeira instalada. Tem churrasqueira giratória. Temos uma grelha. Aqui esse espaço que eles aproveitam, né? Para colocar gavetas. A marcenaria, pessoal. A qualidade dessa casa não tem como explicar aqui nesse vídeo. É uma qualidade absurda. Em todos os acabamentos, em toda a mobília. Em cada detalhe que nós temos nessa casa, a qualidade é extrema. Temos só um ambiente instalado na casa. Todos os ambientes climatizados. Temos aqui uma salinha de estar para o espaço gourmet. E temos uma pracinha também. Uma pracinha particular. Muito legal. Essa pracinha, tu consegue fazer toda a volta na casa por aqui. Tu consegue sair lá no outro lado da casa. Tá bom? Não é fechada. Só tem circulação total. Aqui nós temos um lavabo para a parte do gourmet, né? Já vai deixando nos comentários aí no final do vídeo o que tu vai achar dessa casa. Sua nota aí de 0 a 10 para essa casa maravilhosa. Acredito eu que é uma das casas mais belas que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul. Não só aqui em Capão na Canoa, mas sim no Rio Grande do Sul. Mostrei a pracinha para vocês. E já vou aproveitar para mostrar o espaço kids que nós temos aqui. Deixa eu acender as luzes. Temos um espaço kids dentro de casa. Algo muito legal que vai ser muito útil, com certeza, para a pessoa que comprar a casa. Para quem tem filhos, quem tem netos, né? Vamos aqui um banheiro auxiliar para esse espaço. Um espaço muito bem bolado que vai ser muito usado, com certeza. Antes de mostrar a sala de cinema e o restante da casa, eu quero te mostrar. Já vou aproveitar para te mostrar a adega subterrânea. Um dos pontos mais exclusivos dessa casa, né? Uma adega subterrânea. Totalmente equipada. Algo muito luxuoso, né? De muito luxo. Climatizada. Deixa eu descer aqui para vocês verem. Temos aqui esse espaço de colocar as rolhas, né? Para encher. Fica um espaço decorativo também. Temos mais duas climatizadas aqui embaixo. Um espaço muito legal. Para quem gosta de vinho, esse espaço aqui com certeza vai ser o mais usado, né? Muito legal essa parte, pessoal. Algo exclusivo, né? Deixar a casa requintada, podemos dizer assim, né? Algo luxuoso. Um espaço luxuoso dentro de casa. Muito legal. Pessoal, a suíte master dessa casa não tem como não se apaixonar. Fica até o final do vídeo. Logo, logo a gente chega lá em cima e vocês vão ver o que eu estou falando. Temos aqui o lavabo da casa. 100% revestido. Aqui à minha direita temos o escritório, né? O home office, que essa casa também proporciona. Muito bonito, por sinal. Casa, não podia faltar um elevador, né? De última geração. Temos uma sala de cinema. Para quem gosta de ver aquela Netflix, gosta de jogar um videogame, de ver um futebol, com certeza também vai ser um espaço muito usado, né? Todo cinema com som ambiente, 100% equipado. Pessoal, vamos agora para a suíte terra. Vamos começar a parte íntima da casa. Temos aqui um acesso pela garagem. Pela parte externa, no caso, aqui está a garagem. Se tu quiser entrar por aqui, é possível. Fechadura eletrônica. E essa aqui é a suíte terra. Muito bonita. Suíte de casal, né? Toda equipada. Toda parte íntima da casa é com o piso clique, né? Deixa o ambiente mais quente, podemos dizer assim, né? Mais aconchegante. Onde é possível, tipo, tu consegue, né? Pode, é mais confortável para quem gosta de andar de pé descalço, né? Não gosta de colocar um chinelo, uma pantufa, agora no inverno. É muito melhor. Pessoal, estamos aqui no segundo pavimento, onde temos um espaço de estar, né? Uma salinha de estar. Casa com elevador, como eu já disse para vocês. Olha essa escada aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda isso aqui. Toda iluminada. Essa parede aqui foi totalmente revestida, né? Em MDF. Do piso até o teto. Aqui em cima nós temos cinco suítes. Mais academia. Olha aqui esse living, pessoal. Aqui de cima vocês conseguem ter real espaço, né? Dimensão do living. Vou mostrar primeiro a academia. Que nós temos aqui em cima. Para quem não gosta de ir até o clube. Ou ir até as academias da cidade, né? Tem academia em casa. Isso tem um total conforto, né? Academia totalmente equipada. Nova, nunca usada. Pessoal, vou começar por essa suíte aqui da minha esquerda. Que é uma suíte de solteiro. Bem ampla. Home. Muito bem aproveitado, né? Temos duas mesinhas, né? Uma em cada ponta. Vocês vão ver aqui nesse vídeo que cada suíte tem sua identidade. Nada é muito parecida. Cada uma tem a sua própria identidade, né? Cores diferentes. Essa arquiteta que fez a casa. Uma das melhores arquitetas aqui da região. Está acostumada, né? Trabalhar com o alto padrão, né? Caso desse nível. Então vocês vão ver que ela acertou em todas as cores. Em todos os ambientes. Temos aqui uma suíte de casal. Como eu disse, né? Cada uma com sua identidade. Essa aqui já é bem diferente da outra. As cores também, né? Tudo bem diferente. Mas posso garantir que todas elas são suítes lindas, né? Bonitas. E a parte da marcinaria também muito bem aproveitada em todas elas. Acredito eu que em toda casa, né? Foi tudo muito bem aproveitado. Cada espaço, né? Bem bolado, bem pensado. E isso é muito importante, né? Dá uma olhada nesses corredores aqui, pessoal. Todos eles com papel de parede, né? A distribuição, quadros, né? Decorações. Dá uma olhada. Até o corredor aqui dessa casa tem um ar-condicionado. Olha aí. Uma casa realmente diferenciada, né? Estamos aqui chegando numa outra suíte de casal. Essa aqui é bem espaçosa. A parte do painel 100% revestida, né? Não pouparam na marcenaria. Uma cama king. Essa suíte aqui tem uma sacada. Nós temos uma vista para a piscina, né? Uma vista para a natureza também. Uma vista bem bonita. E aqui é o banheiro dessa suíte. Mesma ideia do dormitório, né? Ripado. Uma cor puxada para o cinza, para o nude. Casou muito bem. Aqui à minha direita temos uma outra suíte de casal. Uma suíte bem grande também. Como é uma casa que está em cima de dois terrenos, deu para fazer um projeto muito bacana, né? Todos os espaços bem amplos. Principalmente as suítes. Temos aqui uma lareira ecológica. Aqui a parte do roupeiro. Um closet integrado com dormitório, né? Bem aproveitado. E aqui o banheiro dessa suíte. Duas cubas esculpidas. E aqui a parte do sanitário. Olha essa visão que nós temos aqui, pessoal. Cada espaço da casa foi aproveitado, né? Temos aqui... Toda essa parede foi revestida em MDF. Esse espaço aqui em cima é decorativo e ao mesmo tempo muito útil. A parte do home, que começa lá embaixo. Ajuda a preencher aqui em cima, né? Que tem total essa visão aqui do home. Aqui na saída do elevador nós temos tipo um hall de entrada, né? Podemos dizer assim, onde pode largar outras coisas aqui em cima. Algo muito legal. Onde o espaço também foi aproveitado. Parede toda revestida em MDF. E essa aqui é a suíte master. A suíte que tem a metragem de um apartamento de um dormitório. Uma suíte realmente espaçosa. Muito bonita. Temos aqui um ofurô. Uma hidromassagem, né? Para duas pessoas. Essa suíte aqui... Estamos à noite, não vale para ver, né? Mas como nós temos essa casa de frente para uma natureza, tem uma vista incrível aqui dessa suíte. Parte da cama. Cabeceira 100% revestida. Em espelho, em granito. Esses lustros aqui. Muito bonito. Essa parte aqui da TV, pessoal. Tu consegue virar ela para a Hidro, né? Então tu vira aqui, ó. Consegue ficar vendo TV lá de dentro da Hidro. Uma sacada bem generosa. Com algumas mobílias, né? Uma vista bem legal. Tenho aqui no canal, pessoal, o tour completo dessa casa. Que é aquele tour mais extenso, né? Com 40 minutos de vídeo, mais ou menos. Onde a gente mostra detalhe por detalhe, realmente, né? Esse aqui é um mini tour. Um tour mais rápido. Temos aqui a parte do banho com duas duchas, né? Centrais. Parte das pias. Integrado com a casa, com o dormitório, né? Perdão. Pia integrada com o dormitório. Duas pias esculpidas. Aqui temos a parte do sanitário. E aqui o closet dessa suíte master. Já temos lá uma caixa da Louis Vuitton. Esse lustre aqui, maravilhoso. Dá uma olhada, pessoal. Nesse closet. 100% aproveitado, né? Esse espaço aqui. As duas paredes, né? Todas aproveitadas com o roupeiro. Nesse aqui nós temos essa estande, né? Onde a gente consegue colocar caixas, por exemplo. Já tem uma aqui, né? De exemplo. Temos aqui uma penteadeira. E essas gavetas com vidro. Consegue colocar maquiagem, colocar relógio, joia. Parte central. Cheio de gavetas. Todas são úteis, né? Sempre tem o que guardar. E também climatizado, né? Todos os ambientes dessa casa são climatizados. Uma casa maravilhosa. Pessoal, na descrição eu vou deixar meios de contato. Vou deixar mais informações da casa que eu posso ter esquecido de falar aqui nesse vídeo. Até por ser uma casa muito grande. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida que assim que possível eu respondo vocês. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.